Fala Nação Azulina, a gente está aqui com o Meia Gabriel, vai começar a entrevista coletiva desta sexta-feira. Azulão já pensando no clássico das multidões no próximo dia 1º de maio, pelo Campeonato Alagoano. A gente começa a entrevista de hoje com o repórter Júlio César Oliveira, da Rádio Paz Jussar FM. Um abraço, Júlio César Oliveira, da Rádio Paz Jussar FM. Como está o ambiente Azulino após a saída do técnico Moza? Eu sei que vocês tiveram dois dias de folga, se reapresentaram hoje e como foi essa reapresentação já sem o técnico Moza? Um abraço. Boa tarde. É sempre difícil, né? A gente perdeu um treinador, ainda mais que era querido por todos. Acho que aqui dentro do clube todos tinham um grande relacionamento com ele. Mas a vida que segue, acho que a nossa equipe precisa estar sempre motivada, ainda mais depois de um resultado ruim, né? Para a gente, agora contra a Aliança, que a gente queria vencer o jogo. Mas é pensar grande, pensar em buscar esse estadual aí e ter uma ótima sequência no decorrer do ano para buscar o acesso. Vocês acham que o novo técnico do CSA já deveria ter chegado, ter sido apresentado para começar os trabalhos o quanto antes para a Semana do Clássico? Ou o que está sendo desenvolvido atualmente pelo Adriano já é um grande trabalho e você já tem também, de certa forma, um conjunto, um padrão a mostrar no próximo jogo? Não, o Adriano é um grande treinador. Acho que no dia a dia que ele tem mostrado para a gente, acho que tem um bom relacionamento também com todos. É um cara de fácil convívio e que entende bastante do futebol. Em relação ao contrato ao treinador, acho que a nossa diretoria era capacitada para isso. Claro que quanto mais tempo, melhor para a gente, né? Vai se adaptando, mas eu deixo isso para a diretoria e a gente está aqui, tem que estar preparado para quem vier a gente fazer o nosso melhor. Eu gostaria de saber como tem sido a relação entre vocês, jogadores, e o Adriano Rodrigues. Os conhecimentos que ele tem, um ex-jogador, um profissional contratado pelo clube para ser um auxiliar técnico fixo, um cara que tem tido, obtido bons resultados comandando a equipe do CSA. Como é que tem sido essa relação com ele, principalmente? A relação com o Adriano é ótima. Acho que é um cara sensacional aqui dentro, tem um relacionamento fantástico com todos. Acho que procura passar o que ele sabe e a gente também tenta contribuir para que o trabalho dele seja bom. Acho que obedecendo ali o que ele pede dentro do campo. E se ele tiver sequência, ótimo. Se não tiver também aqui dentro, ele vai ajudar a gente com certeza de outra forma. Gabriel, boa tarde. Nesse começo de temporada, você atuou em diversos setores do campo. Atuou tanto na ponta esquerda, também como homem de armação, terceiro homem de meio de campo. E ultimamente tenha sido utilizado como segundo volante, formando a dupla de volantes com o Giovani. Em qual posição você se sente mais à vontade para jogar? E como você acha que o futebol pode continuar, o seu futebol pode continuar se desenvolvendo em pervolução com a chegada do novo treinador? É, na verdade, tenho atuado praticamente todos os jogos de volante, né? Desde que eu cheguei aqui. Eu sou meia, sou jogador de armação, mas o Musa me usava um pouco mais atrás. Eu acho que para tentar fluir o jogo também, né? Fazer que a bola chegasse mais clara ali para o pessoal que está na frente. Um pouco mais à frente ali, os meias, os atacantes. Eu venho tentando fazer isso. Apesar de ser o jogador que tem mais assistência esse ano, eu venho jogando um pouco mais atrás. Até como o primeiro volante também, né? Quando o Gil não jogou, joguei assim contra o Sampaio, joguei contra o Asa dessa forma também. Eu tento ajudar da melhor forma possível dentro do campo para fazer o melhor pelo CSA e a gente conquistar bons resultados. Gabriel, o CSA vinha de uma sequência pesada de jogos, agora tem um tempo bom para trabalhar. Inclusive, o novo comandante técnico já chega para jogar um clássico, que é no dia 1º contra o CRB. Isso vai pesar para ele? Você acha que isso vai pesar para ele e também para o elenco? Não, acho que, sem dúvida, o treinador que chega e tem um clássico pela frente é a melhor coisa para ele. O clássico é sempre gostoso de jogar e para o treinador ainda, se ele tiver uma semana inteira para tentar colocar o que ele acha melhor no nosso time, para ele eu acho que vai ser bom demais começar com um clássico. É muito melhor, um jogo grande e os jogadores são motivados por jogos grandes e um clássico é a melhor hora para ele chegar. Olá, Gabriel. Felipe Alves, do time de futebol show da Rádio Web Cidadania. Gostaria que você mencionasse o Gabriel do início de CSA para o Gabriel de hoje. Os caixinhos já observam você com mais liberdade ali com o setor de meio do campo. Isso se deu pela superação ou tem o dedo aí do treinador Mozart que acreditou no seu futebol? Na verdade, eu cheguei em novembro, você chega com a equipe já montada há um ano jogando junto. Você chega, você não tinha jogado com praticamente ninguém. Acho que só o Andrigo na época tinha jogado junto. Aí você chega aí para buscar o seu espaço. O time já estava bem montado já, fazendo grandes resultados. Eu cheguei na equipe e estava em décimo, se eu não me engano. A gente quase sobe, né? Teve um goi anulado que até hoje a gente não esqueceu. Mas esse ano eu realmente estou com mais liberdade, apesar de jogar um pouco mais atrás. Eu tento fazer com que a bola chegue com mais clareza na frente, para os homens de frente ali poder resolver para a gente. E também dar combate, marcar aqui um volante, ele tem que fazer isso, né? Mas estou me sentindo bem à vontade, estou bem fisicamente. E espero melhorar durante o ano aí para fazer uma grande temporada. Bom dia, Gabriel. Aqui é Max Cavalcante da equipe Na Rede. Tudo bem? Eu queria saber de você o que é que acontece com o meio de campo de criação, né? Que ficou nas tuas mãos, nos teus pés ali, a criação do time desde a saída do Natson. Eu sinto que você tem futebol para ser um grande articulador ali do meio de campo, mas só às vezes falta um pouco de atitude, de personalidade. Isso significa que você está um pouco fora do sistema tático, desconfortável com o sistema tático do CSA? Ou o que é que está acontecendo para que o teu futebol possa ser realmente o futebol que você tem, que você poderia mostrar? Obrigado. Boa sorte, meu amigo. Boa tarde. Na verdade, eu tenho jogado de volante, né? Poucos momentos você me viu como articulador da equipe. Eu acho que estou jogando como segundo volante, do lado do Gil ali, na maioria das vezes. E poucas vezes joguei como armador, às vezes como ponta esquerda e algumas vezes como primeiro volante. Eu acho que na maioria dos meus jogos aqui, 70, 80% eu estou de segundo volante, a tentar combater e fazer com que a bola chegue com mais clareza na frente para os meias e os atacantes criarem e fazerem os gols. Acho que vem fazendo bastante gols. Acho que o problema não tem sido esse, não. E tentar vencer os jogos, né? Ganhar esse Alagoana aí que as coisas vão ficar bem indo aqui para o final do ano. Pô, você tem quatro assistências no ano, né? É o líder do mundo. O quesito do elenco na temporada, você tem começado a cobrar pela assistência ou não? Não, não. Tranquilo. A assistência ela vem no jogo, né? De forma natural. Claro que é mais difícil você jogando um pouco atrás, você fazer isso. Mas elas estão saindo aí e tentar fazer mais, né? Quando jogar um pouco mais adiantado, melhorar mais ainda esses números aí. Mas a prioridade do volante é marcar e entregar o jogo bem claro ali na frente.